E aí, mano, videozinho despretencioso, só pra contar um pouquinho de uma história que eu acho curiosa, assim. Quando eu comprei a minha primeira câmera, eu fui ter câmera velho, né? Câmera era coisa de rico quando eu era moleque, assim. Meus amigos ricos tinham câmera. No meu casamento, no dia do meu casamento, eu fiquei com a câmera um tempão filmando, eu fiquei bolgadíssimo, assim. Eu filmando os outros, sempre gostei de filmar. Oi, Jorge! Ai, o que esse menino quer fazer, né? Oi, Jorge! Aqueiro! Quem? Eu falei, a mãe foi pra fora, eu pegar a minha aqui, vou dar uma massa. Tá? É, gente, ô! Você viu, gente? Quando eu comprei a minha primeira câmera, eu já era velho, eu comecei a aprender a editar. Nero Vídeo. Eu uso Nero Vídeo pra editar. Nero Vídeo 14. Que eu comprei com recursos da lei Ruané. Ruané, que é da rua, né? Que é o que ganha dinheiro na rua. Trabalhando com o Motoboy. Ganha ainda um pouquinho. Um pouquinho só, mas ainda ganha. Aí, o que aconteceu? Fiz um vídeo, é... Até pra aprender a mexer na edição e ver a questão da interpretação também. Eu quis fazer uma historinha, aproveitei a época lá do... Tava uma coisa de água, de economia de água. Muita gente tinha um apelo grande. Os reservatórios lá, tava tudo seco. Uns anos atrás aí. Vocês não lembraram? Em 2014, acho. E aí, eu fiz esse vídeo aí. Antes... Eu vou mostrar o vídeo que eu fiz pra você ver como a gente era... Começando, né? Só que antes, deixa eu te contar uma curiosidade sobre essa cena aí, ó. Do gordinho jogando isso aí na minha cabeça. Você já deve ter visto esse vídeo, né? Do seu Cuca. Seu Cuca é eu. Parou, 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 parou. Segunda vez que você vem aqui no escolar está desse jeito, hein, mano? Não vai ficar assim, não. Quero o seu nome. Meu nome é Seu Cuca. Seu Cuca. Pode ligar lá e reclamar. Pode deixar pra votar. Seu Cuca é eu. Seu Cuca é eu. Mano, muita gente falou, pô, o gordinho é bom de mídia, hein? Pô, gravou quantas vezes pra acertar e não sei o quê. Essa... Ele acertou na primeira. Só que a Nica riu. Você vê que a hora que bate na cabeça, né? Que que tá filmando, ela dá risada. Aí eu falei, vamos ter que fazer de novo. Tentou uma umas 20 vezes, não acertou mais nenhuma. Aí ficou assim mesmo, eu botei uma mensagem que ela tinha sido emitida, enfim. Mas olha um dos primeiros vídeos que eu fiz aí. Chamei o Rico Buccioli e a minha filha, Laura Gomes. Olha aí que bonitinho. Você sabia que tem uma forma bem bacana de economizar água e dinheiro? É diminuindo o tempo do seu banho. Fede com as estruturas, salva todas as feridas, me ensina as necessidades. Mande essa mania besta que a gente tem de se barbear, cantar embaixo do chuveiro, enquanto uma grande quantidade de água potável vai pro ralo. Faça isso que o chuveiro é desligado, cacete. Pelo amor de Deus, canta não, porra. Puta que pariu. Se liga meu, dá pra tomar um banho bem tomado em 5 minutos, pô. Não tinha medo, tá o João de Santo Cristo. Ele falou 5 minutos. Sai fora, mas como é que você entrou aqui, mano? Desliga esse chuveiro. Eu tô no banho. Desliga essa porra, esse chuveiro. Desliga essa porra, esse chuveiro.